A farra dos jatinhos da FAB com ministros do governo Lula e Lula batendo o recorde do uso de helicóptero para se locomover em Brasília, no Distrito Federal. Vamos falar sobre esses absurdos logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, você compartilhar esse vídeo para que mais pessoas saibam disso e também que você compareça no nosso Congresso Estadual do Movimento Brasil Livre, que vai ocorrer muito em breve, em julho, com uma exibição gratuita do nosso documentário sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. E o nosso documentário também sobre Flávio Dino vai aparecer aqui em cima para você poder assistir o nosso documentário sobre Flávio Dino, a produção do Clube MBL, que, para quem não sabe, é o clube em que você recebe, antes da imprensa, as notícias dos bastidores de Brasília e também, claro, tem acesso aos nossos mini-documentários e aos nossos documentários também. Bom, os ministros do Lula estão batendo recorde no uso de jatinho da FAB para suas viagens, sejam viagens oficiais ou viagens particulares. Isso é um completo absurdo. Os ministros têm alegado questões de segurança, mas um primeiro ponto é o seguinte, é perfeitamente possível, como acontece com parlamentares, com juízes, com gente que é ameaçada, principalmente pelo crime organizado, você usar um voo comercial e nesse voo comercial ter um, dois, até quatro seguranças indo com você, o que é muito mais barato do que você pegar um jatinho da FAB só para isso, né? Isso sem falar no escândalo do Aerojanja, né? Vocês devem se lembrar do Aero Lula, que é quando ele mandou ter um avião para si próprio e quando era criticado falava, não, porque o povo brasileiro merece um presidente com um avião presidencial e tal, como se ele estivesse fazendo aquilo para representar o povo e não com benefício dele, né? Assim, uma cara de pau gigantesca. Olha, se tem uma coisa que você precisa reconhecer é que o Lula tem uma cara de pau imensa, assim, eu, 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 assim, não consigo nem me imaginar uma cara de pau, assim, 1% da cara de pau do Lula, né? Às vezes as pessoas me encontram pessoalmente e falam pô, você é meio arrogante, né? Você não fala, tal, igual nos vídeos, não sei o que, mas não sou arrogante, sou tímido. E nas relações pessoais, né, isso fica muito claro. Quando você me encontra no lugar, isso fica muito claro. Quando você vai chegar, pô, quem pode tirar uma foto, fica claro que eu sou uma pessoa tímida, mas que eu aprendi a superar para os vídeos, para os discursos, para os debates e por aí vai. Mas a minha natureza não vai mudar, que é esta, né? Já o Lula não, a natureza dele é realmente ser um cara muito cara de pau. E não cara de pau também no sentido de ser extrovertido e se relacionar bem com outras pessoas. É cara de pau no sentido de ser hipócrita e defender a hipocrisia como se fosse a maior defesa da moral do mundo. Agora, para além do Aero Lula, tem o Aero Janja em que o Lula mandou adaptar ali um dos aviões da FAB para que ele pudesse viajar com mais conforto, né? Então, o primeiro ponto, né? É, viagem por questão de segurança no avião da FAB assim, não há nenhuma grande ameaça nem contra o Flávio Dino, nem contra o Haddad muito menos contra o Marinho que é o ministro do trabalho. Gente, Marinho, você andar na rua, ninguém sabe quem é. Que merda! Só vai saber quem é se ele andar na rua na cidade dele em que ele foi prefeito e que foi um dos piores prefeitos da história tanto que tomou uma humilhação, né? Na eleição, assim, não consegue nem eleger vereador. Então, só na cidade dele que ele é reconhecido. E ele ficou todo esse tempo sem ser ministro andando na cidade com todo mundo adiando ele sem ter nenhum problema de segurança. O Haddad e o Dino, as pessoas ainda sabem quem é. Mas agora, o ministro do trabalho, pelo amor de Deus, é um negócio ridículo. Eu tenho um projeto de lei desde a legislatura passada que já havia farra com jatinhos por parte de ministros para moralizar isso. Acesso livre, né? A jatinho da FAB. Só o presidente da república e a sua esposa. O presidente da república e a sua esposa é natural em todo o país do mundo. É assim que você tem um avião presidencial. Não é natural. Você usa um avião das forças aéreas, tem um avião próprio do presidente da república. Isso é natural, tá? Isso não tem problema em relação a isso. Não vão ficar, é, ó, que absurdo usar um avião presidencial. Não, normal. Todo chefe de poder é natural, né? Que faça uso disso. Claro que não faça um uso abusivo, né? Por exemplo, para se locomover em Brasília, o Lula não precisa ficar andando de helicóptero, gente, pelo amor de Deus. Ficar desperdiçando dinheiro público. E o dinheiro público, ele deve estar lá direcionado para o pobre. Não propagar a gasolina ou o piloto do helicóptero. Quando o lugar é muito, mas muito longe aqui, né? Mais ou menos, no plano piloto, no Lago Sul, Lago Norte, aqui em Brasília, quando é muito longe, puta, tá trânsito ainda. Dizem que tem trânsito aqui, coitado, gente que não conhece São Paulo, Rio de Janeiro, outros lugares. Mas quando tem trânsito, né, aqui, tu é 30 minutos. 30 minutos. Quando demora muito. Agora, eu tenho um projeto que não anda desde a legislatura passada, desde que a maioria era governo Bolsonaro, agora com a maioria do governo Lula, não anda no meu projeto que fala assim, olha, o Itamaraty, pô, faz sentido, o ministro do Itamaraty, que vive de viajar o mundo e fazer acordos, né, ele ter um acesso ao avião da FAB. O ministro, numa missão oficial, numa situação justificada pelo ministro, né, para evitar qualquer tipo de uso pessoal para aquela viagem, justificou, é uma missão oficial, beleza. Justifica porque cada integrante vai, beleza, pode utilizar. É para moralizar, para regulamentar o uso. Isso não deveria ser objeto de briga ideológica. Porque, independentemente se você votou no Lula ou se você votou no Bolsonaro, eu tenho certeza que você, se você votou no Lula, eu tenho certeza que você não concorda com abuso de uso de jatinho da FAB por parte de ministro ou de abuso de uso de helicóptero por parte do Presidente da República. Se você defende isso, aí, meu amigo, ou você é o Presidente da República ou você é ministro, né, ou você é maluco, né, me desculpe, não há outra hipótese. Tenho esse projeto de lei, preciso da ajuda de vocês, vou até pedir para os editores colocarem aí na tela exatamente qual que é o número, o ano do projeto de lei, em que comissão ele está, e que coloque o link também aqui embaixo na descrição para que as pessoas saibam que tem uma maneira da gente acabar com essa farra. Mas isso depende de pressão de fora, porque se o link depender da inércia da base do governo Lula, esse projeto não vai para frente nunca. Mas, se a população demonstrar que tem atenção e tem interesse em relação a esse projeto, eu não tenho dúvida de que ele vai caminhar, como eu já fiz caminhar outros 60 relatórios aprovados na legislatura passada. Beleza, gente? Um abraço e até mais. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma